Mas, de verdade, uma composição Pra você fazer uma boa composição, mano Primeiro, você tem que ter uma boa referência, tá ligado? Isso é uma coisa que eu gosto de falar Se você tiver uma boa referência, vai ser muito fácil De você fazer uma boa composição Com o Monte Cristo Que zorra de referência é essa que você tá falando? É justamente do fato, rapaziada Que eu falo sempre pra vocês Acumula referências musicais Então, um papo sobre Composição e etc, ele exige isso Se você quer fazer boas composições De melodia e harmonia, você precisa acumular Consciência musical, não é conhecimento Musical que vai lhe trazer uma boa melodia Uma boa harmonia, não É você ter bons referenciais Então, se você quer fazer boas melodias pra trap Ah, eu tenho que só escutar trap? Não, mano Você deve escutar outros estilos, pegar outras referências Ouvir com atenção As melodias de outros gêneros musicais Fazer buscas Todo santo dia de artistas novos, músicas novas Isso vai agregar muito na composição Mas, de fato, só pra concluir a ideia Além disso, você precisa Também ter uma composição Braba e foda Beleza? Então é isso, rapaziada